Hoje eu quero te levar para conhecer essa casa, uma casa linda, um condomínio Dubai Resort, aqui em Capão da Canoa. Uma casa com três amplas suítes, totalmente imobiliada e decorada. E essa casa está à venda gente, ela está com um belo preço, vale a pena você tirar um tempinho e conferir essas belas imagens. Vem comigo, ativa as notificações, se inscreve no canal e vamos ver essa bela residência no condomínio Dubai, Capão da Canoa. Então gente, ela é uma casa terra com pé direito alto, o living é todo integrado, sala de jantar, estar e cozinha. Ela é toda rebaixada em gesso com LED, é bem legal esse ambiente. Quem abre a porta da frente, consegue ver toda a amplitude da casa. Aqui gente, para te ter uma ideia, você tem um espaço gourmet integrado aqui, junto com o living da casa e com a sala de jantar. Além disso, aqui no nosso litoral também faz frio. E olha a ideia, bem bacana, ele colocou um fogão além e com a saída direto na churrasqueira. Ficou bem legal essa ideia. Olha essa ilha, esse balcão todo em granito preto, em São Gabriel, ficou bem diferenciado isso aí. Dá uma olhada nessas belas imagens. Então gente, olha que legal esse papel de parede. Olha que bacana, o efeito 3D que ele faz aqui no living, combinando com o tapete da sala, bem legal. Então gente, aqui é a nossa sala de jantar, integrada à cozinha, ao balcão americano, integrada ao espaço gourmet com a churrasqueira. Esse daí é o nosso lavabo, todo prontinho, imobiliado, decorado, com papel de parede. Agora vamos conhecer a parte privativa. Vamos conhecer as 3 suítes que nós temos aqui nessa bela residência. Vamos conhecer as 3 suítes que nós temos aqui na churrasqueira. Vamos месте para estamos aqui na churrasqueira. Então gente, gostou desse vídeo? Gostou dessa bela residência? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Dê aquela força pra nos ajudar Não curta nada Muito obrigado por assistir até aqui Deus abençoe seu dia E até o próximo, tchau Tchau